Música Meninos de amor do chocolate Meninos que vieram de alaimar Trazem um sol dourado O negro dos seus olhos Escolhem-se grandes esperanças Nas palmas, nas mãos abertas Música Meninos de amor E uma vida melhor Os olhos de jovem de morte É de julgar Vento do branco sorriso Despedidas ao sonho De uma vida melhor Espalha a grandura Em seu redor Música Meninos de amor do chocolate Meninos que vieram de alaimar Espedidas ao sonho E uma vida melhor Música Meninos de amor É de julgar Vento do branco sorriso Despedidas ao sonho E uma vida melhor Espalha a grandura Em seu redor Em seu redor Música Espalha a grandura Espalha a grandura Em seu redor Música Espalha a grandura Em seu redor Em seu redor Espalha a grandura Espalha a grandura Espalha a grandura Em seu redor Espalha a grandura 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 Legenda Adriana Zanotto